Você sabe quais são os métodos de hacking mais utilizados do mundo? O primeiro método é o ataque pelo browser. O ataque pelo browser é como se utilizasse o usuário. O usuário é como se fosse uma brecha, tipo uma segurança corporativa. E isso os hackers já sabem. Então, o que eles fazem é pegar usuários menos atentos e fazer técnicas de pitching e engenharia social para poder encontrar brechas na rede através desses usuários que estão conectados na rede. Então, eles usam uma brecha de um usuário para poder encontrar ali, para poder invadir a rede. Isso é muitas vezes o URL, falsas, que as pessoas clicam, falsos anúncios na internet, por exemplo. Então, por exemplo, quando você vê um www.google.com, provavelmente esse é um site de pitching e engenharia social, pois ele quer enganar você ao ponto de você querer clicar nesse link e é dessa forma que o hacker consegue entrar na sua rede. Esse é o ataque pelo browser. Os ataques evasivos é quando os criminosos tentam inserir vulnerabilidades em uma rede confindindo vários dispositivos a ponto dele não ser descoberto. Ele entra na rede e ele não consegue ser detectado por antivírus e por outros variáveis, etc. Eles utilizam técnicas evasivas para explorar as vulnerabilidades e se esconder. Então, ele não consegue ser detectado pelo antivírus, pois é um tipo de vírus que não luta contra o computador. Ele não deleta nada, ele só fica ali na resguarda dele. Ele fica ali quietinho, sem mostrar atividade alguma. Os ataques furtivos são os ataques que no qual querem obter lucro. Esses ataques, eles não acabam até obter a tua meta, que é obtirar dinheiro. Esses ataques são muito conhecidos como uns Hanselwerks, que são vírus que instalam-se no computador encriptando todos os dados e só é descriptografado todos os dados para o usuário se pagar uma certa quantia para os criminosos em bitcoins. Esses ataques, o pior deles é que eles podem utilizar um dispositivo pessoal para atacar a rede inteira. Então, tenha cuidado com o seu dispositivo para poder, senão, você ser atacado. E o pior é que quando acontecem esses ataques furtivos, só descobrem quando o ataque já aconteceu, o roubo já aconteceu. Eles são como os ataques evasivos, entram como os ataques evasivos, mas depois eles se tornam furtivos por roubarem os dados e não entregá-los aos usuários ou simplesmente vendê-los. Outro tipo de ataque furtivo, por exemplo, é invasão de empresas de mídia, por exemplo, como a HBO, como aconteceu com os spoilers de Game of Thrones. Esse é um tipo de ataque furtivo. Tem os ataques SSL, que no qual hackers invadem sites criptografados, lugares criptografados e, sabem, invadem empresas que não têm a capacidade de inspecionar toda a sua criptografia, que no qual são empresas praticamente de compra e venda, tipo o que aconteceu com a Magazine Luiza. O ataque foi um ataque SSL, o que aconteceu com a Magazine Luiza? Então, eles entraram pelo site, que é um site criptografado, porque é um site de compra e venda, então tem que ser altamente seguro, mas a empresa não tinha como inspecionar, porque não tinha ferramenta suficiente. Então, os hackers entraram pela criptografia silenciosamente e roubaram muitas informações da empresa pelos servidores. A criptografia, quando ela não é bem utilizada, quando ela não é muito fechada ou bem inspecionada, isso acaba virando uma porta para os hackers se esconderem. Ou seja, eles ficam escondidos ali, a ponto de abocanhar um longa, uma senha, que passa dentro da criptografia. Entram com um dispositivo pessoal até o servidor da empresa. E também tem o DDoS, que é o acesso de negação de serviço, que é, como eu já falei aqui no meu canal, que é um ataque feito por vários computadores zumbis, feitos servidores. Os servidores têm um número limitado de usuários que podem acessá-los. Então, quando você envia um grande número de pacote, ele fica sobrecarregado e ele para de funcionar. E isso pode gerar prejuízos para diversas empresas. Esse método é utilizado muitas vezes por um hacker que invade outros computadores que não têm ligação nenhuma com a empresa e que fazem ataques, enviando um grande número de pacotes para os servidores, para trocar dados, mas os servidores não o aguentam, pois tem um número exagerado de computadores tentando acessar a rede. Mas esse método é para derrubar sites, mas não consegue invadir servidores a fundo. Então, bom que você gostou do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber e também se inscreva no canal e favoreça o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. Tchau!